Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ixi, tá dormindo ainda? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Vamos ficar em pé para a gente começar cantando A Minha Luz Pequenina? Opa, quase! Vamos cantar? Lá! A minha luz pequenina eu deixarei brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar A minha luz pequenina eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei satanás fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei satanás fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá do céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá do céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar A minha luz pequenina Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei satanás fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei satanás fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que Jesus venha lá do céu Eu deixarei brilhar Até que Jesus venha lá do céu Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Amém, amém Vamos fazer a oração? Amém Eu deixarei está Eu deixarei Eu deixarei Eu deixarei Eu deixarei Nosso lema é a salvação Não usamos espigarcas Nem espada, nem canhão Nossa força é a verdade Nosso lema é a salvação Eu sou soldadinho, sou militar De faca ou bonezinho já sei marchar Soldado não descansa, dormi no chão Na hora da partida ele faz ping-pong-pong-pong-pong Não usamos espigarcas Nem espada, nem canhão Nossa força é a verdade Nosso lema é a salvação Não usamos espigarca Nem espada, nem canhão Nossa força é a verdade Nosso lema é a salvação Muito bom, muito bom Pode sentar, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a Alice vai cantar, enquanto isso O Telefone do Céu Sim O telefone do Céu É a oração Se quiseres ligar É de joelhos no chão Ligue uma vez Ligue duas ou três E se não atender E se não atender Ligue outra vez O telefone do Céu O telefone do Céu É a oração Se quiseres ligar É de joelhos no chão Ligue uma vez Ligue duas ou três E se não atender E se não atender Ligue outra vez Amém! Deus abençoe a nossa irmã Alice Vamos ficar em pé para a gente cantar Deus é tão bom Aleluia! Ré! O Aleluia tem que ser a parte mais forte do hino, tá bom? Vamos lá? Aí começa Deus é tão bom Só para a gente lembrar Depois Ele é real E depois Ele voltará, tá bom? Vamos lá? Deus é tão bom Aleluia! Deus é tão bom Aleluia! Deus é tão bom Ele é tão bom para mim Ele é real Aleluia! Ele é real Aleluia! Ele é real É real É real É real Para mim Ele voltará Aleluia! Ele voltará Aleluia! Ele voltará Voltará Para mim Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, aleluia Deus é tão bom, é tão bom para mim Ele é real, aleluia Ele é real, aleluia Ele é real, é real para mim Ele voltará, aleluia Ele voltará, aleluia Ele voltará Voltará para mim Muito bom, muito bom Pode sentar, nós vamos começar a segunda parte da escolinha Um bom dia com Jesus, amém? Amém! Bem, graças a Deus estamos aqui mais uma vez Neste domingo pela manhã Para louvar e servir a Deus na casa do Senhor Muito bom Muito bem, então Hoje nós vamos continuar nosso estudo Sobre qual rei mesmo que estávamos estudando? Ezequias Nós já vamos falar sobre ele Mas antes, domingo passado nós tivemos um evento muito bom aqui Não é mesmo? Quem foi lá no museu? Museu de zoologia Quem aqui gostou? Quer falar alguma coisa que gostou ali? Que viu? Uma coisa interessante? Uma, Sofia? Eu gostei muito dos esqueletos de dinossauro Ah, os esqueletos fósseis ali dos dinossauros, não é mesmo? Muito bonito, muito bom, não é? Muito grande também, não é? Peixe elétrico Ah, os peixes elétricos também Os poraquês, enguias elétricas, não é? Muito interessante aqueles animaizinhos ali, não é? Eu também gostei muito dos peixes elétricos Peixes elétricos estavam ali vivos, não é? Deu para a gente dar uma boa olhada bem de perto, não é? Marjona, também? É, também gostei de ver os animais empalhados Ah, sim, empalhados ali, não é? Eu tinha uma onça lá em cima de uma árvore Muito real, não é? Muito real mesmo, não é? Bem, parecia que estava até vivo, não é? Eu gostei dos fósseis Ah, sim, os esqueletinhos ali dos animais antigos, não é? Os fósseis daqueles animais ali, não é? Eu gostei do tigre dente de sabre Tigre dente de sabre, um esqueletão, não é? Perto ali daquela anta gigante Vocês viram a anta gigante lá? É uma anta? É uma preguiça gigante, aliás, não é uma anta É uma preguiça gigante, não é? É, eu gostei da preguiça gigante É, muito grande mesmo aquela lá, não é? Eu gostei das ondas sonoras dos peixes Ah, os peixes, não é? Lá em cima, lá em que nós fomos, não é? Eu vi gambá Ah, um gambazinho, verdade Os gambazinhos ali, não é? Na entrada daquele último saguão lá, não é? Muito parecido Até os filhotinhos, não é? Tinha até uns filhotinhos lá, não é? Muito parecido com aquela história da mãe gambá Que nós vimos, não é? Deu para ali a gente ter uma ideia, mais ou menos De como eram aqueles gambazinhos daquela história, não é? Bom, então foi um maravilhoso passeio, não é? Espero que vocês tenham gostado E foi muito bom mesmo, não é? Deu para a gente aprender muita coisa ali, não é? Para eles não entrarem em extinção, não é? Cuidar bem da nossa água, das florestas Para que os animais não entrem em extinção também, não é? Vamos ver aí se ano que vem nós fazemos mais um passeio, não é? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o rei Ezequias Vamos ficar em pé? Vamos ler nossas bíblias Em 2 Reis Capítulo 20 Versículos 5 e 6 Vamos abrir nossas bíblias É em 2 Reis Capítulo 20 Versículos 5 e 6 Nós vamos ler 2 Reis Velho Testamento, no começo da Bíblia, não é? 2 Reis, capítulo 20 Versículos 5 e 6 Nós vamos ler essa última parte hoje Sobre a história do rei Ezequias Para nós finalizarmos o nosso estudo Acharam? Quem achou o diz amém, então? Amém! Todos acharam, que bom, não é? Vamos ler, então 2 Reis, capítulo 20 Versículos 5 e 6 Vamos ler juntos? Eu quero que vocês leiam juntos Comigo e bem forte também Tá bom? Vamos só esperar a Maria achar, né? 2 Reis, capítulo 20 Versículos 5 e 6 Pronto? Muito bem Vamos lá, então 2 Reis, capítulo 20 Versículos 5 e 6 1, 2, 3 e vamos lá Volta e disse a Ezequias Chefe do meu povo Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi Ouvi a... Vamos juntos? Vamos lá? Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que eu te sararei Ao terceiro dia Subirás a casa do Senhor 6 E acrescentarei aos teus dias Quinze anos E das mãos do rei da Síria Te livrarei A ti esta cidade E ampararei esta cidade Por amor de mim E por amor de Davi Meu servo Muito bem, muito bem Então pode-se assentar Nós vamos agora Então Ver uma parte ali Do nosso Do nosso desenho Vamos passar o nosso desenho Já Pode apagar as luzes ali atrás Nós já vimos então A primeira parte, não é mesmo? E a segunda parte Quem já estudou? Quem já reviu Essa escolinha lá em casa? Já reviram? É bom estudar, não é? Domingo que vem Nós vamos ter perguntas e respostas Está bom? Então é bom estudar Então vamos ver agora a última parte Terceira e última parte Sobre o rei Ezequias Passado algum tempo O rei Ezequias ficou muito doente E ele ficou sabendo Através do profeta Isaías Que ele não sobreviveria Aquela enfermidade E então morreria O profeta Isaías Disse para ele Ordenar a sua casa Porque ele iria morrer E seria sábio Da parte do rei Ezequias Estabelecer quem seria O seu sucessor ao trono Ou seja Quem seria o próximo rei Depois de sua morte E estas coisas Deveriam ser feitas Sem demora Ouvindo essas palavras Da boca do profeta Isaías O rei Ezequias Que estava em seu leito Virou para o lado E começou a chorar Chorar muito E logo começou a orar a Deus Com um grande temor E pranto em seu coração E disse Ó senhor Andei em seus caminhos De forma sincera Com o coração perfeito Fiz tudo o que era reto A seus olhos senhor Então O profeta Isaías Que estava saindo Do pátio do castelo Do rei Ezequias Parou Pois Deus disse a ele Que voltasse atrás E entregasse um recado Para o rei Ezequias E Isaías Voltou para onde Estava o rei Ezequias E disse para ele Assim diz o senhor Deus de Davi Teu pai Ouvi tua oração E vi tuas lágrimas Eis que te sararei E acrescentarei Aos teus dias de vida Quinze anos Por amor a Davi Meu servo E por amor a mim E eu te livrarei Das mãos dos assírios Agora vai Ezequias E pega uma pasta de figo E passe na sua chaga E ficarás curado Após o rei Ezequias Ouvir esta profecia Da boca do profeta Isaías Ele perguntou então Ao profeta Qual será o sinal De que eu receberei A cura da minha chaga Então agora Nós veremos Qual foi o sinal Que o rei Ezequias Recebeu de Deus Confirmando que as suas chagas Realmente seriam curadas Muito bem Vamos dar uma pausinha No nosso desenho Aqui E a gente vai Fazer uma encenação Aqui agora Tá bom Mas antes Então Ezequias Ficou doente Ele teve uma chaga Mortal E ele então O profeta Isaías Diz que ele então Morreria O que que Ezequias Começou a fazer então Chorou Amargamente Amargamente Chorou muito Ali virou para o lado Da parede E começou a chorar E ele começou a dizer Orar também Não é mesmo Vocês já perceberam Que o rei Ezequias Ele orava muito Toda vez que ele tinha Um problema O que que ele fazia Ele Ele orava Uma boa lição Para nós O rei Ezequias deixou Então ele começou a orar E falou Senhor Eu tenho feito tudo Tenho restituído os cultos Tem uma Ali reconstruído o templo Reformado ali Ele começou a Arrumar o templo Trouxe de volta os cultos A santa ceia Ele andava com o coração reto E temente a Deus E agora ele ia morrer Então ele chorou muito E pediu a Deus Começou a orar Pedindo a Deus Para que ele fosse revertido Então o profeta Isaías Ele nem tinha saído ainda Do templo Estava ali no pátio E Deus falou com o profeta Isaías Vai e volta E dá um recado Para o rei Ezequias E o certo é Que quando ele chegou ali Então o profeta Isaías Disse para ele Deus tem ouvido O seu clamor A sua oração E tem visto As suas lágrimas Então ele disse Que ele Por causa disso Daquela oração Daquele grande temor Que ele teve Ele não morreria Mas o profeta O rei Ezequias Então ele pediu ali Que fosse dado Um sinal Porque afinal de contas Será que realmente Ele seria curado Então Ele pediu um sinal Então nós vamos mostrar Qual é o sinal Que ele O profeta Isaías Disse Que daria Para o rei Ezequias Mostrando que ele seria Curado Tá bom Vou pedir para os irmãos Ali apagarem a luz Vamos mostrar aqui Quem aqui já viu Um relógio Não, espera Só o vídeo ainda Eu vou mostrar aqui Para a irmã Com a irmã Erika Um relógio aqui Bem diferente Quem aqui já viu Um relógio Todo mundo, né Como é que o relógio Ele é movimentado Qual que é Sentido horário Mas o que movimenta ele Ele precisa De corda Precisa de De baterias Não é mesmo Tem ponteiro O relógio Geralmente tem ponteiros Eu tenho um reloginho Aqui na frente Então ele tem bateria Ele tem ponteiros E assim é constituído Um relógio Não é mesmo Muito bem Mas esse relógio nosso Aqui Ele é um relógio De sol Relógio de sol É muito parecido Sim Ele é muito parecido Com o relógio De acaso Que eu vi naquele tempo Você já ouviu falar Do relógio de acaso Quem já ouviu falar Só o irmão Shalom Então aqui eu vou mostrar Para vocês Como é que funciona Apaga a luz aí Por favor Irmãos Bom Vocês sabiam Que o sol Ele nasce No lado leste E ele vai lá E se põe No oeste Não é mesmo Vocês sabiam disso Então ele nasce Se você estiver olhando Para o norte Então a sua direita Aqui está o leste O sol nasce Ele vai E se põe Aqui na sua esquerda Então é assim que funciona Pode apagar a luz Aqui por favor Cadê Então e esse relógio Aqui Cadê o ponteiro dele Quem pode me apontar Onde está o ponteiro Que horas está marcando Aí Sabe Vocês conseguem ver Onde está marcando Que horas Que você está marcando Aqui Sabe Majuna Ele está marcando Das seis Até as dezoito Ah sim Ele marca Então Se é um relógio de sol Ele só pode marcar Hora durante o dia Não é mesmo Primeira coisa importante Ele é um relógio de sol Então ele só funciona Durante o dia E se estiver nublado Será que o nosso relógio funciona? Não né E cadê o ponteiro Do nosso relógio? Está marcando Dezoito e seis Dezoito e seis Ainda não né Não dá para ver nada ainda né Uma dúvida aí Tem maluco É O ponteiro está no meio De Está no meio Está no meio né Mas ainda não está marcando Nenhuma hora né Bom vamos ver Se a gente consegue aqui Irmão Antônio Pode fechar essa porta E fazer um favor Bom então Como nós falamos O nosso relógio Ele só funciona Se tiver sol Não é mesmo? Então ó Vamos imaginar aqui Quem consegue ver A luzinha ali ó Olha lá O ponteirinho surgindo Estão vendo aqui No meio dos seis Então o nosso sol Ele nasce aqui no oeste Ele vai girando E vai se pular Do outro lado Ó O sol nasceu O galo cantou Tá vendo Nasceu lá A medida que o sol Ele vai virando No tempo Vai passando Vai passando Vai marcando a hora Está vendo Ó Chegou no meio do céu É meio dia Está vendo Aí vai passando Vai passando Vai passando Vai passando E aí o sinal do dia Ele vai se pôr do outro lado Do lado da montanha Está vendo E aí o sol se pôs lá atrás da montanha E deu seis horas da tarde Entenderam Então é assim que funciona O relógio de sol Muito bem Então o profeta Isaías Disse para Ezequias Ah Ezequias O que é mais fácil A sombra Adiantar Dez graus Porque esse é o movimento Normal do sol É mais fácil A sombra Movimentar Dez graus E nesse sentido Ou voltar O que vocês acham É possível É possível a sombra voltar Se o sol Faz esse movimento Sim ou não Não né Então é mais fácil Sempre a sombra Adiantar A medida que o sol Vai passando Vai passando o tempo O sol Sempre vai A sombra Sempre vai adiantando Então o profeta Isaías Disse para ele Bom Ezequias É mais fácil Então adiantar A sombra Ou ela voltar O rei Ezequias Disse Não É mais fácil Ele adiantar Então isso Será dado Como sinal Para você Que você será Curado da sua chaga A sombra Não sei que hora Que era isso Quando Isaías Falou para Ezequias Mas a sombra Ela não vai adiantar Dez graus Ela vai Retornar Dez graus E aí ele foi Vendo um relógio Realmente lá Por exemplo Digamos que fosse Onze horas da manhã E aí Ezequias Foi ver E realmente A sombra Retornou Dez graus Então ele teve Certeza Que aquilo Era um sinal De Deus Porque afinal de contas O sol Não poderia descer Sendo que ele Sempre vai para lá Entenderam A ideia Qual foi o Sinal Que o profeta Isaías Deu para Ezequias Para o rei Ezequias Então este foi o sinal Então ali Ezequias Então ficou sabendo Nossa então realmente Agora eu vou viver Quinze anos E ele foi curado Ele foi lá Passou aquela pasta De figo Na sua ferida E foi curado Tá bom Então esse foi o sinal Que ele recebeu Vamos continuar Nossa história ainda Que não acabou não Tá bom Pode passar aí o vídeo Agora Mas um dia O rei da Babilônia Chamado Merodaque Baladã Soube que o rei Ezequias Ficou muito doente E ele mandou cartas E também um presente Para o rei Ezequias Depois de ser curado por Deus E ter recebido os presentes de Merodaque Baladã Ezequias chamou o rei da Babilônia Para ir ao seu palácio em Judá E conhecer o seu reino Porém Porém o rei Ezequias cometeu um erro muito grande Ezequias mostrou toda a sua riqueza que ele possuía em seu palácio Guardado nas câmeras do tesouro Mostrou para Merodaque Tudo o que eles tinham Muito ouro Prata E também as armas Vejam tudo o que eu conquistei em meu reinado Fiz uma obra grandiosa para desviar a água para dentro da nossa cidade Protegendo este bem tão precioso que é a água E venci muitas guerras Mesmo depois de perder uma batalha para Senaquerib Eu o derrotei e reconquistei nossa dignidade e muita riqueza Vejam nossas armas Vejam como somos fortes Oh, nossa Oh, quanto ouro tens aqui Veja, veja Sim, sim, nós somos muito ricos Temos muitas riquezas e muitas armas também Então veio o profeta Isaías E perguntou a Ezequias O que o rei da Babilônia estava fazendo em Judá? Por que aquele homem estava no palácio? Então o rei Ezequias disse Eu mostrei tudo o que eu tinha para eles Cada moeda e cada arma Eu mostrei tudo para eles Ouvindo as palavras do rei Ezequias O profeta Isaías então disse-lhe uma profecia Eis que um dia Tudo quanto tiver em tua casa E todos os tesouros de teus pais Até o dia de hoje Serão levados para a Babilônia Não ficará coisa alguma Assim diz o Senhor Ezequias mostrou tudo o que eles possuíam Para uma nação inimiga E que não acreditavam no único e verdadeiro Deus de Israel E após os 15 anos de vida que Deus deu para Ezequias Chegou a sua hora E Ezequias morreu Deixando o seu filho Manassés Como o herdeiro do seu trono E a profecia se cumpriu alguns anos Depois da morte do rei Ezequias Exatamente como disse o profeta Isaías E Israel foi levado ao cativeiro babilônico Onde ficaram presos O sucessor de Ezequias Manassés É considerado até hoje Um dos piores reis de Judá Por ter reconstruído os altares A outros deuses Que o seu próprio pai Ezequias destruiu Por ele ter matado muitos inocentes E até mesmo Sacrificado o próprio filho Para Baal E assim termina a história de Ezequias Um dos melhores reis De Judá Muito bem Muito bem Então aí acabou a nossa história Do nosso querido rei Ezequias Só para recapitular bem rapidamente Então O rei da Babilônia Merodaki Baladã Merodaki Baladã Ele ficou sabendo que Ezequias ficou muito doente Então ele mandou ali presentes para ele De certo o rei Ezequias gostou muito daqueles presentes Achou que eles estavam ali muito amigos E convidou eles para virem até Judá Quando ele chegou lá Eles eram uma nação inimiga Eles não eram um povo que cria no mesmo Deus que Israel O mesmo Deus de Judá ali O Senhor O mesmo Deus Então ele foi lá e mostrou Começou a mostrar tudo o que ele tinha no reino Mostrou ali o dinheiro As moedas de ouro A moeda de prata Os escudos As armas Mostrou ali aquele desvio de água Que ele tinha feito na cidade e tudo mais Mostrou cada detalhe da cidade deles Para aquela nação inimiga Ah, mas o profeta Isaías então Quando chegou ali Viu aqueles homens estranhos E falou Ezequias, quem são esses homens? O que você tem mostrado para eles? E aí então ele falou Ah, mostrei tudo o que eu tinha Cada escudo Cada moeda Cada arma Mostrei tudo Não há nada que eu tenha deixado para trás Mostrei tudo para eles Ah, o profeta Isaías falou Nossa, é agora E assim diz o Senhor Tudo o que vocês conquistaram até hoje Seus pais conquistaram e estão aí guardados Será levado cativo para a Babilônia Babilônia vai dominar E vai levar tudo isso para eles Porque vocês Foi uma pessoa que se exaltou Em outras palavras Foi vaidoso Ezequias no final do seu reinado Ele foi um homem que ficou vaidoso Quem tinha vencido aquelas guerras lá Será que foi Ezequias ou não? Vocês lembram? Isso, irmão Davi Fala aqui rapidinho Ele falou lá que Ele que tinha conquistado tudo Só que Ele não tinha conquistado nada Foi Deus que ajudou ele Vocês lembram? Foi Deus que deu para ele tudo aquilo Inclusive aquela guerra Não é, irmão Davi? Foi aquele anjo que matou numa só noite 185 mil soldados Então não foi bem Ezequias Foi Deus que deu tudo aquilo para eles Mas ele foi um homem vaidoso Depois ele se arrependeu Depois ele se arrependeu disso que ele fez Mas aí já era tarde Então veio as consequências futuramente Sobre o povo de Judá Então depois dele viver 15 anos Conforme Deus tinha Dado mais 15 anos de vida para ele Então ele morreu Morreu e não teve jeito E então ficou no lugar do rei Ezequias O seu filho, o sucessor dele Que foi o rei Manassés Esse foi considerado um dos piores reis de Judá Porque ele trouxe de volta a idolatria Trouxe de volta os cultos A outros deuses dentro do santuário Começou a matar pessoas inocentes na rua Muitas pessoas E ainda sacrificou até os seus dois filhos para Baal Olha só que coisa horrível Então ele foi considerado um dos piores reis de Judá E assim então acaba a nossa história Nossa história, nosso estudo sobre o rei Ezequias Gostaram? Bom, né? Muito bom Nós aprendermos alguma coisa nova Então domingo que vem nós vamos ter perguntas e respostas Nossos irmãos vão fazer perguntas e respostas para nós Então vocês precisam estudar, tá bom? Parte 1, parte 2 e parte... Só a parte 1? Tá bom Vamos estudar então a parte 1, tá bom? Parte 1 para nós fazermos perguntas e respostas para vocês Tá bom? Combinado? Vamos ficar em pé então Vamos encerrar a nossa escolinha Quem quer fazer uma oração aqui, irmã Raquel? Quem mais quer fazer uma oração? Vem cá, irmão Samuel, né? Irmão Samuel Vamos fazer a oração para nós encerrarmos Gostaram do relógio, de sol? Aprenderam mais uma, né? Bom, né? Sempre ter um pouco mais de conhecimento das coisas, né? Vamos fechar nossos olhos Inclinar nossas cabeças Vamos orar com a nossa irmã Raquel e o irmão Samuel Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais essa escolinha, Deus Ó Senhor, abençoe todas as crianças que puderam e as que não puderam, Senhor Que só o Senhor sabe o motivo, Deus Ó Senhor, abençoa o pastor, Senhor Que o Senhor dê sabedoria para pregar um entendimento bom para nós, Senhor Ó Deus, nós só temos a te agradecer, Senhor E que agora nós temos um bom culto, Senhor Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém Senhor Jesus, agradeço a todo mundo deste momento, Senhor Deus Agradeço meus amigos, minha família, Senhor Deus Agradeço pelo nosso pão de cada dia nos dá E hoje, Senhor Deus, assim na terra como no céu, Senhor Agradeço a todo mundo que está na sua igreja, Senhor Deus Todo mundo que não está, Senhor Deus Em nome de Jesus, amém Amém Amém, Deus abençoe a nossa irmã Raquel e a nossa irmã Samuel Deus abençoe cada um de vocês também Quem não tomou seu café pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe